Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre o show da WWE Pra quem não conhece o podcast, seja muito bem-vindo No podcast eu falo sobre o que aconteceu nos shows da WWE, os combates, resultados Dou palpites, dou possibilidades, dou minha opinião E você vai assistindo, você vai entendendo, é como se fosse um rádio Eu coloco imagens do show, então sem mais delongas, vamos nessa Não esquece, claro, de deixar o like, né? Bom, o SmackDown essa semana, claro, foi um especial de 4 de julho Porque é o dia da independência dos Estados Unidos, né? Que inicialmente era algo sobre liberdade até Abram Lincoln cagar com tudo Mas enfim, esse canal não é de história E foi aberto por John Cena, né? Que estava marcado para retornar então nesse SmackDown Live E retornou de fato já abrindo o show E falando, né? Que sente orgulho de estar ali E que durante esse tempo fora, muitos superstars e muita gente Falou que ele simplesmente tinha trocado a WWE Por Hollywood, que ele ficaria na TV Que ele nunca mais ia aparecer na WWE Que ele estava parando de aparecer nos shows Mas que isso era mentira Ele voltou para provar para todos eles que não Ele ainda está na WWE Ele ainda vai competir com a WWE A WWE é uma paixão e ele gostou de voltar nessa data Porque ele ama tanto os Estados Unidos como ama a empresa Etc, etc Ele, claro, falou com melhores palavras do que eu, né? Porque o John Cena, ele manda muito bem nas promos Isso não dá para negar, ele sabe falar muito bem E aí ele falou então, né? Mandou as ameaças falando que ele é um agente livre Então não adianta Seth Rollins, Mahal, Randy Orton Samoa Joe, Brock Lesnar, Sam Zeng, Andy Styles, Nakamura Se achar porque ele está ali E por último ele falou o nome do Roman Reigns E foi proposital, certeza que o WWE foi fazer um teste, né? Falou, não, vamos falar o nome do Roman por último Vamos ver qual vai ser a reação E aí em geral já vai Ou já na hora O que mostra que sim, galera A gente vai ter um combate de Roman, John Cena É certeza que a gente vai ter um dia Pode não ser esse ano, pode ser ano que vem Pode até demorar, pode ser uns 3 anos Mas a gente vai ter E é provável que o John Cena vai ser meio que o mocinho da rivalidade, velho Eu estou curioso para ver isso Eu curti a reação do público Que estava até animado ontem, né? Mas aí então ele é interrompido por Rousseff Que finalmente então faz a estreia no SmackDown Live E comprovando o que foi noticiado no Fast News, né? Porque haviam ali circulando boatos De que ele ia voltar nesse SmackDown também Para confrontar o Rousseff Para confrontar, perdão, o John Cena Para o Battleground Era essa notícia que estava saindo E saiu semana passada Tipo, bem rápido mesmo Saiu no Fast News Quem assiste o Fast News sabe E aí então foi confirmado Então o Rousseff Então o primeiro adversário dele vai ser o John Cena, né? Mas antes de tudo Os detalhes do que ele falou Foi que ele foi disso Olha, está todo mundo aqui batalhando Está todo mundo aqui lutando Enquanto você estava lá no programa de TV E aí chega aqui Quer que estenda um tapete vermelho para você? Claro que não Eu, o Rousseff, estava trabalhando para caramba Eu que mereci meu tapete Cadê? Aí ele fez, obviamente, críticas aos Estados Unidos Porque desde antes Quando ele tinha aquela gimmick de russo Ele já fazia isso E ainda mais por ser o dia da independência Ele tinha que fazer algumas críticas, né? E aí então O Rousseff começou a zombar Levou a bandeira da Bulgara dessa vez E no fim das contas O que resulta é que o John Cena também Contra-responde o Rousseff Chama o Rousseff para uma briga O Rousseff fala que aceita Porém não naquele SmackDown E sim para quando ele quiser Que depois foi confirmado Que vai ser para o Battleground John Cena contra o Rousseff Para o Battleground Bom, confirmando os boatos Na semana passada Então o John Cena vai ter esse combate Eu gostei Eu gostei desse anúncio Só que eu fico com dó Porque eu acho que você vai perder E já chega no SmackDown perdendo, né? Ao mesmo tempo Eu acho bom o John Cena vencer Chegar vencendo Para ganhar um hype Além disso Eu ainda quero muito ver John Cena contra Jinder Mahal Para o Summer Slam Como tem o Battleground antes John Cena tem que ter um combate de preparação Um combate que credibilize ele Para disputar o título Contra o Mahal Então Ele, eu acho que o certo Ele vencer mesmo o Rousseff Para conseguir isso, né? E depois o Rousseff Não é igual o John Cena Que é um part-timer, né? Que o John Cena falou na promo Que não é part-timer Mas ele é part-timer sim Depois do Summer Slam Ele nem deve aparecer mais E está dando essas desculpas aí Você é part-timer, John Cena Me desculpa Mas você é part-timer Infelizmente Eu gostaria que você Aparecesse mais no show Mas já virou part-timer E no caso O Rousseff não O Rousseff vai ter tempo Para se reconstruir Depois de perder Para o John Cena Nesse Battleground Já o John Cena Se perder Ele tem tipo um mês Para se credibilizar Para estar disputando o título Contra o Mahal Então É o certo Ele vencer mesmo E pode render Um bom combate O combate chama Disputa de bandeiras Batalha de bandeiras Tipo Eu acho que é uma luta normal Só que tem com nome especial Deve ser isso E umas bandeiras do lado Eu acho, né? Não estou lembrado De uma exploração assim antes É... E vamos ver Eu gostei da escolha Eu gostei do retorno do John Cena Eu gostei do retorno do Rousseff Coisas novas para o SmackDown Caras novas para o SmackDown, né? Enfim Seguindo o show Estava lá o Daniel Bryan E ele chamou no backstage O Shade Gable E o AJ Styles E aí? A galera fica com raiva Porque eu critico o Daniel Bryan Mas mano Olha só o que o Daniel Bryan fez Olha só a ideia Ele foi e falou o seguinte Olha O Kevin Owens Encheu meu saco A semana inteira Com mensagens Falando para não deixar Vocês participarem Da Batalha Royal Que teria uma Batalha Royal Nesses SmackDown Para quem não sabe O vencedor seria o desafiante O título americano Do Kevin Owens E falou para não deixar Porque vocês já tiveram A chance de vocês pelo título Então Eu vou fazer um combate Do Shade Gable Contra o AJ Styles E o vencedor Então vai entrar para a Batalha Royal E aí depois se vencer Luta contra o Kevin Owens Assim Se a Batalha Royal Fosse valendo o título americano Faria sentido ele falar isso Faria sentido ele fazer isso Porque tipo Beleza Já tiveram a chance Você não pode ter uma chance De mão beijada Você tem que passar por um desafio Para provar que merece Acontece que a Batalha Royal Não é valendo o título A Batalha Royal É valendo uma vaga Para ter mais uma chance Pelo título Ou seja Se eles já tiveram a chance Deles Exatamente por eles Exatamente por eles Estarem na Batalha Royal Que eles já precisam Provar de novo Ao vencer ela Que merecem mais uma chance Pelo título Então não tem necessidade De fazerem lutarem uma vez E depois lutarem de novo Porque daí eles vão estar lutando Pela chance De ter uma chance Pelo título Certo? Vão estar lutando Pela chance De ter uma chance De ter uma chance Pelo título no caso Ou seja É meio sem sentido Muito sem sentido Que o Daniel Bryan fez É claro Vale lembrar desde sempre É só o roteiro Que ele segue É só o personagem Que ele segue Não é ele Que escolhe fazer isso Mas é impressionante Como eles dão Uma ideia boa Para o Daniel Bryan E novamente Ele só fez essa ideia Porque fizeram pressão Na cabeça dele Porque eu quero ver Mas conheceu ele É impressionante Como o personagem dele De general manager Só sabe trabalhar Na base de pressão Faz a impressão Ele faz Faz a impressão Ele faz É impressionante Cara Impressionante E beleza Rolou o combate Do Shade Gable Contra o AJ Styles Shade Gable Até demonstrou Um pouco de dificuldade Em alguns momentos Mas não deu muito certo Acabou perdendo Para o AJ Styles Como já esperava Seria uma surpresa Ele sair com a vitória A não ser que tivesse A ajuda de alguém Depois do AJ Styles Ainda cumprimentou O Shade Gable Que saiu Meio que bobo Sem o que entender Eu até falei O que aconteceu Com o Shade Gable Qual que é a dele O que será Que ele vai fazer agora Alguns falaram De ele seguir Carreira solo Porque Não sei se vocês sabem Mas o American Alpha Já foi especulado Muitas vezes no passado Já tiveram ideias Para eles Na verdade Ficarem solos Eles na verdade Não serem uma tag Eles deram uma tag depois Inclusive Isso é tema De um vídeo Que está vendo Em breve Não vou dar spoiler De qualquer maneira Beleza Enfim Seguindo o show Também estava lá Entrando ao ringue Carmela e James Ellsworth A Miss Money The Bank Junto com O seu Eu não sei O que eu posso chamar Não dá para chamar O James de namorado Acho que amigo Dá para falar assim Ou friendzone Não sei Exatamente De qualquer maneira Estavam lá os dois E a Carmela Então falando Que Na verdade Começou a dar gargalhadas Falando que Foi engraçado Todo mundo achando Que alguém Ganharia a maleta Além dela E ela segurou Para a segunda vez Foi muito engraçado E ela tem um futuro Nas mãos delas Ela pode escolher O dia que ela quiser Enfim Ela foi então E fez aquela promo Tradicional de Mr. Money The Bank Mas foi interrompida Por Neyomi Com cinturão brilhante Ali e tal Para combinar com ela E foi Começou a dar risada Ali do James E da Carmela Falando que ela é a campeã E que não tem medo deles Que o James é um babaca E aí então De repente Ela vai e chama O Daniel Bryan O gerente geral E começa a dar uma risada Meio irritante lá E aí o Daniel Bryan Aparece e vai e fala Então Que vai fazer algo Com o James E aí começa A dar aquelas gargalhadinhas Dele Falando que vai fazer Algo com ele Um negócio meio sem graça E vai e diz assim Para o James Que ele vai receber Uma multa De 10 mil dólares 10 milhões de dólares Sei lá como ele falou O James falou Que não tinha esse dinheiro E o Daniel Bryan Vai e fala Que vai ser pago Então Em 3 meses De suspensão E caso o James Não saia da arena Não fique suspenso da arena Aparece em algum show A Carmela Vai ser tomada A pasta Vai perder a pasta dela E não vai poder mais usar E aí vão ter que ter Outra ladder match De novo Meu Deus E aí na hora A Carmela e eles Vazaram de lá Bom O que eu achei disso É o seguinte Eu acho que isso tudo Vai ser Tipo O James vai ficar Um tempo fora Mas no dia Que a Carmela For fazer o cashing O James vai vir junto Para meio que Atrapalhar ali Quem for a campeã Distrair quem for a campeã Pode ser a Naomi Pode ser a Charlotte Que eu ainda Ainda acho que vai ser a Charlotte Que não esteve nesse show Inclusive E aí com isso Charlotte distraída com o James Ela acaba sendo atacada Pela Carmela E a Carmela faz o cashing Não tem como O Daniel Bryan Tirar a maleta da Carmela Se a Carmela usar antes Então Se no dia que o James Aparecer E for para atrapalhar Quem for a campeã Para nesse caso A Carmela fazer o cashing Tudo bem O Daniel Bryan Pode até aparecer e falar Não Você está expulso E a Carmela vai perder a maleta Só que como é que ele vai Tomar a maleta da Carmela Sendo que ela já vai ter Usado contra a pessoa Que for a campeã Pode ser a Charlotte A Naomi Ou outra E ter cenário campeão Ele vai tomar o título Então da Carmela Ele falou da pasta Não falou nada do título Mas vai saber Eu acho que é uma tática Pode ser uma tática Que eles estejam usando Aí o James vai falar Olha Você falou que ia tomar a paleta Só que ela já usou uma letra O que você vai fazer Daniel Bryan Então ele pode ser Essa tática Aí o James voltar Dessa forma Ia ser um jeito engraçado Um jeito bem bolado Um jeito imprevisível Porque poucas a gente Deve estar esperando Que isso possa acontecer Porque ficar três meses James fora Três meses Eu não creio muito Ainda mais Agora que a gente está Em época de SummerSlam Chegamos Tá ligado E provavelmente vai ter Um papel importante Lá em algum combate Da Carmela Eu acho muito difícil Realmente eles ter Eles meio que ignorar Assim o James Por três meses Por três meses E bom Bom Depois a Neome Seguiu no ring Porque ela ia ter Um combate com a Lana Pra quem não se lembra Na semana passada A Lana não ficou Com as costas na lona E pediu uma outra chance Eu falei Mano Tá com uma cara De squash 2 E foi o que aconteceu Começou o combate Vai indo pelo título Vale lembrar E aí a Neome Só fez um giro Ali na Lana Fez a chave de submissão A Lana pediu Acabou de novo Mais rápido Que o da outra vez Rapidamente o combate Bem curto mesmo E Neome Então se mantendo Como campeã Feminina Que coisa E aí o que chamou A atenção Foi no fim do combate Quando a Tamina Apareceu E chamou a Lana Pra seguir ela E a Lana Foi e seguiu a Tamina Ali meio que boba Meio que com medo E a Neome Ficou olhando Que estranho ali Neome Que era bastante Parceira da Tamina No passado Aí parece que a Tamina Vai querer meio que Recrutar a Lana Ensinar a Lana Andar junto com a Lana Não sei Tá procurando uma namorada nova O Rousseff do jeito que é Vai perder até pra mulher Né Ó até rimou Ai ai Mas enfim Bom A Neome segue como campeã Que reinado Que reinado Da Neome Tá imparável Bateu a Alexa Blizzar Que quase não perdia pra ninguém E depois veio aí Com o Reinado até agora Trazendo Eu não sei cara Eu acho que ela vai acabar Perdendo pro SummerSlam mesmo Mas tem tempo ainda Pra lá construir uma Rivalidade com alguém Pro Battleground Não sei se vai ser a Lana ainda Não sei se vai ser a Tamina Agora que foi envolvida Ali no final Não sei se vamos ter um combate Pra definir uma nova adversária Não sei quem pode ser Se pode ser a adversária Se pode ser a Becky Se pode ser a Charlotte Se pode ser a Natalya É verdade que eu não sei Exatamente cara Mas É melhor a gente esperar Os próximos SmackDown Pra comentar sobre isso Né Enfim E aí então Lá no Backstage Estavam Nakamura Né E a repórter Ia pra perguntar Perguntar pra ele De novo Sobre aquela história Pra ele ter falado Que o Baron Corbin Tinha medo dele Só que o Baron Corbin Veu pelas costas Deu uma maletada Nas costas do Nakamura Falando Que ele não tinha medo Nenhum do Nakamura Se aquilo parecia ter medo E aí o Nakamura Começou a meio que Torcer o braço dele ali E os dois começaram a brigar E aí os juízes Separaram os dois Né Ou seja A rivalidade dos dois Confirmada definitivamente Nakamura contra o Baron Corbin Eles nem participaram Da batalha real Pelo título americano Que eu achei que poderia acontecer Será até notícia De que poderia ter um confronto Do Nakamura E do AJ No meio da batalha royal Os dois se encararem de novo Ou os dois finais Mas não foi o que aconteceu Né Ele nem participou Segmento bem rápido E bem bobo Bem Tipo genérico Não curti tanto Mas tá bom Acho que pelas coisas Que estavam agendadas Pra esse show Eles não tevem tanto espaço Né Então Quem sabe do próximo SmackDown E pode ser Pode ser Que esteja valendo a maleta Essa rivalidade Pode ser Se for valendo a maleta Acho que o Corbin vence Mas Se não for Eu acho E ainda quero que o Nakamura vença Porque Mr. Money the Bank Tem que ter perfil De cara que só vai conseguir Ao título Se ele usar a maleta Se ele usar esse atalho Se ele vencer o Nakamura Um cara bastante over Limpo Aí não tem graça Cara Mesmo se for roubado também Não tem muita graça Sabe Nakamura não Se fosse um Tide Se fosse um Samizen Dá até pra aturar Agora O Nakamura É bom que vença O Corbin Aí ganha credibilidade E o Corbin Fica cada vez mais parecido Com o Mr. Money the Bank Se não Fica sem graça Fica sem graça Tipo sem Mr. Money the Bank Dessa forma Fica sem sentido Então por que ele tem a maleta Sendo que ele nem precisa dela Fica parecendo Fica parecendo sei lá Um perfil de John Cena Que depois até agenda o dia Igual ele fez lá Aquela vez Enfim Depois a gente ia ter então Uma batalha de rap Que também estava agendada Do Jimmy J Uso contra o New Day E eles levaram lá Equipes E tal Pra ajudar eles E tá Não dá assim pra dizer Se foi legal ou não Porque foi em inglês A batalha de rap Então quem é americano Deve entender melhor Se as palavras fizeram sentido Os termos se fizeram sentido Mas enfim Eles falaram da barriga Falaram da família Falaram da esposa Falaram do passado Falaram do 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 Brinquedinho lá de baixo Falaram até uma referência Do Do Xerver Com a Paige Falaram isso O público até gritou Foi Foi interessante Foi interessante até Eu achei que ia ser uma porcarinha Mas deu pra rir Em alguns momentos E no final então O Jimmy J Uso Foram chamados ali De guarda-costas Carregador de bagagem Do Roman Reigns Aí pronto Carro a casa Eles falaram de tudo Mas citou o nome do Roman Aí virou confusão E aí então Como eles atacaram E era proibido O cara que tava lá Comandando a batalha Foi e deu a vitória Pro New Day Mas eu achei O Jimmy J Uso Melhores Foi por causa dos ataques Mesmo Mas enfim E New Day Contra Jimmy J Uso Pelo menos agora Fizeram algo Interessantinho Pelo menos isso Tá bom Tá bom Gostei Gostei E vamos ver né Provavelmente vão ter mais um combate Pro Battleground E veremos então Quem saque essa vitória Bom Seguindo o show então Estava lá novamente O Aidan English Fazendo uma cantoria dele E dessa vez E dessa vez Novamente o Randy Orton Interrompe né E dessa vez ele tem um combate Com o English Porém O que ocorre É que dessa vez O English Vai e ataca O Randy Orton Pelas costas né E fala que ia continuar A canção dele então Da onde parou E aí Depois rola o combate Dos dois Só que o Orton Tava com tanta raiva Que não quis nem saber Ele utilizou ali Street Steps Bateu no English Do lado de fora Não queria nem saber De vencer a luta Ele só queria bater No English mesmo né E foi o que ele fez No final da luta Apareceu o Ditor Mahal E aí Claro Como sempre Ele tinha que falar mal Dos Estados Unidos Ainda mais no 4 de julho Falando que os Estados Unidos É intolerante Falando que os americanos São intolerantes Se acham acima de tudo Etc Falando a mesma coisa de sempre Só que dessa vez O Randy Orton Interrompeu ele E falou que não Ninguém odeia ele Por ele ser rico Ou por ele ser indiano Ou porque são intolerantes As pessoas não gostam dele Porque ele é um completo Babaca Um completo idiota E saiu por cima Dessa vez né Enfim Os confrontos do Wharton E do Mahal Sando esses né Um aparece na rampa O outro tá no ring Os dois conversam De vez em quando Um aparece lá pra lutar E aí na maioria das vezes Os marajinhos Acabam levando ali A surra E o Mahal foge Tipo Tá sendo isso Tá sendo isso Eu tô mais interessado Mais pro que vai vir No Battleground Porque Aquela luta de prisão indiana Deve ser algo interessante né Porque fora isso Já foi mais do que Deveria ser né E enfim Bom Eu ainda acho que o Mahal Vai sair com a vitória Bom Depois então Tava lá O Ty Dinger No backstage E de repente Apareceu ali A Tele Young né Que na verdade Era o Tyler Breeze Meio que vestido ali De mulher de novo Com a peruca Tal O silicone E começou a perguntar Para o Ty Dinger Qual que era Estratégia dele Para a Batalha Royal E lá atrás Só aparecendo O Fandango Inclusive Disfarçando ali De pedreiro De construtor E aí Começou a perguntar Para o Ty Dinger O que ele ia fazer Como que ele ia fazer Para eliminar O Brizango E tal E enfim E aí no final Lá o Fandango Perguntando para o Tyler Breeze Se eles Se ele descobriu Que eles estavam Disfarçados Ou não E aí Que eles vão conseguir Tal Que eles são parceiros Que eles vão conseguir Vencer Enfim Ficou até uma cena Meio estranho Lá no final Parecia que eu vou lá Não sei o que Ali entre os dois Enfim Um dia vai rolar Não adianta Um dia isso vai acontecer Eu tenho certeza E falando nisso Em seguida A Reden Yang Ia fazer uma entrevista Ali Com o Mike Kanellis E a Maria Kanellis Os dois estavam lá E novamente Falando que se amam Falando que estão Trouxendo amor Para a WWE E aí São interrompidos De novo Por Zem Zen Que estava se aquecendo Ali para o combate Mas derrubou Ali não sei o que E ele começou A tentar pedir desculpas Ali todos desajeitados Mas enfim Começou a tocar A theme song dele E aí ele teve que ir Para a batalha royal E aí O Mike e a Maria Foram e falaram Que ele atrapalhou O momento deles Ou seja Eu acho que deu Um pressuposto Que a primeira rivalidade Enfim O primeiro eliminado É o Dumpfinger É o Dumpfinger Como assim Meus amigos Como assim De qualquer maneira Então E aí foram Eliminando os demais Com o tempo Tal Eric Row Até conseguiu eliminar Uns nomes interessantes Depois foi eliminado Ele salvou Foi lá e salvou Com isso O Zack Ryder Ficou do lado dele E aí ele foi E jogou o Zack Ryder Ele eliminou o Zack Ryder Também Tipo Ele nem Nem quis esperar Nem respeitou Nem nada Simplesmente Eliminou O Zack Ryder Que ficou lá fora Com cara de tipo Cara Eu consegui Essa vaga Para a gente Eu te trouxe Para cá E você vai Me elimina Desse jeito Você está me tirando De qualquer maneira O Moldy Riley Ficou distraído E aí no fim das contas O Sami Zayn Eliminou ele também Sobrando no final Sami Zayn Ty Dillager E AJ Styles Que faz sentido Tinha que ter um babyface Porque o Kevin Lee já é Hill E aí sobrou os três babyfaces Talvez principais da luta Ty Dillager Sami Zayn E AJ Styles Ou pelo menos Os mais populares Digamos assim E aí então O Ty Dillager Até tentou eliminar os dois Mas o Sami Zayn Conseguiu eliminar o Ty O Sami Zayn quase eliminou O AJ Styles Mas o AJ Styles Com o Pelé Key Que consegue eliminar o Sami Zayn E sair com a vitória Não conseguiu nem comemorar direito Porque o Kevin Lee Já foi para cima Para dele Para bater em cima dele Começou dar vários socos Só que aí então O AJ Styles Consegue reverter ali Com o Inziguiri E depois expulsar O Kevin Lee do ringue E aí então Ele pega o título americano E ainda levanta Desafiante número um Para o Battleground Contra Kevin Lee Bom Assim O Ty Dillager eliminado Quando ele participa do show Ele acaba não ganhando O Sami Zayn Eu acho que vai começar ali A rivalidade com o Mike E com a Maria O Rousseff Eu tinha falado do Rousseff Voltar logo para fazer Uma rivalidade com alguém Só que vai fazer com o John Cena Então O Ty Dillager está sem opção agora Porque o Nakamura Encaixou com o Corbin O Kevin Lee Encaixou com o AJ O Sami Zayn Encaixou com o Mike E com a Maria O Rousseff Encaixou com o John Cena Na verdade Tem um para o Stan Lergin Para o Ty Lergin Assim Eu tinha até esquecido Nós temos o Duff Ziggler É Tem que ser esse Cara Tem que encaixar Ziggler contra a Ty Tem que Pelo menos Pelo amor de Deus A SmackDown Vai ter um pay per view Battleground Exclusivo do SmackDown O Ty Dillager Tem que ter o primeiro rival dele Tem que ter pelo menos O primeiro adversário dele Coloca o Sami Zayn Coitado do Ty Dillager Tem que ter um adversário Para ele também Aí encaixa certinho Todo mundo fica com rivalidade Claro que tem outros nomes A gente tem o Luke Harper A gente tem o Eric Rowe A gente tem o Sin Cara Mas esses aí São infelizmente relevantes Porque muitos deles Poderiam ser úteis Mas infelizmente Não é o que acontece Eu acho que pode ter Uma rivalidade do Mojo Ryder Contra o Zack Ryder Acho que pode acontecer isso E acho até que Seria com uma Hiltor Do Zack Ryder Que foi ele que foi com raiva Porque o Mojo Ryder Beleza Ele foi meio malandrão Só que Não foi Hiltor De fato Ele avisou antes Que ia fazer isso Avisou que o combate Só um venceria E foi o que ele fez Só que o Zack Ryder Não levou na boa Não gostou da brincadeira Dele E provavelmente Vai se revoltar com isso E aí a gente vai ter Mais uma tag Indo pra vala Meu Deus O que tá acontecendo Diz ultimamente É impressionante Enfim Kevin Owens E AJ Styles Quem tem que ficar Com essa vitória Cara Assim Eu gosto de dar chance Eu gosto de dar chance Então por mim Fica com Kevin Owens Leva até o SummerSlam E faz algo grande Do SummerSlam Eu gosto sempre De deixar o suporte Não Faz algo grande Pro SummerSlam Se fizer algo Muito louco Muito louco Aí você justifica Ele ser como campeão Até Agora se ele levar Até o SummerSlam O Kevin Owens E ele não fazer Algo grande Lá Ele não fazer Algo bacana Ele não Tipo Ele levar o título Dar um upgrade Já ganhou Já ganhou o título Americano Tipo Como recompensa Por esse reinado Que não foi tão agradável Ele já ganhou Um título secundário Em seguida E vem com esse título Até agora Se ele não fizer algo Grande até o SummerSlam Eu quero que ele perca No show o seguinte No SmackDown o seguinte Já tira o título dele Porque assim Quando é o Diembrus Passa uma semana Nossa Diembrus tem que perder Esse título Diembrus não dá mais O reinado Diembrus Tá desagradável Quando é o Roman Reigns Passa um dia Um dia Não Tem que perder amanhã Tem que perder rápido Não merece esse título Não aguento mais esse reinado Quando é outro cara Tem que sempre perder Mas como que é Veioz Poxa Já tá Se juntar Se ele levar até o SummerSlam E juntar o fato Que ele ganhou o Universal Um pouquinho Depois do SummerSlam Vai ser tipo Um ano dele com títulos Um ano dele com títulos E nenhum reinado Que a gente pode Tipo Aplaudir E falar Não Esse reinado Vai ficar marcado Então cara Chega né Chega de oportunidade Eu gosto do cara O cara é um bom rio O cara tem potencial Mas chega o momento Que chega né Ainda mais o SmackDown Que é terra da oportunidade Tem outros caras Querendo esse título O próprio AJ Styles Que fez um ano Muito melhor Que o do Kevin Weiss Ano passado E merece Ter relevância Ele beleza Pode não ganhar agora Mas se quer mesmo Fizer algo grande No SummerSlam Tem que ganhar esse ano Tem que ganhar esse ano Enfim É Pra o Battleground Eu ainda gosto De dar uma chance Quero que o Kevin Weiss Siga como campeão Acho que pode ser um combate Melhor do que aquele que foi Terminar de uma forma melhor Um pouco mais Que venda melhor Inclusive Estão falando muito De AJ Styles Contra o Nakamura Pro SummerSlam Eu não sei se pode acontecer isso Mas eu gostei da outra ideia De fazer o Kevin Weiss Fazer um combate triplo Ali com o AJ Styles E com o Nakamura Eu acho que seria bacana E seria um Uma das razões Que poderia levar o título Seria algo grande Que eu estou cobrando dele Pro SummerSlam Tem que ter algo grande Pro título americano No SummerSlam Não adianta Pode ser também Que o AJ Styles ganhe E aí ele vai ceder a revanche Pro Kevin Weiss No SummerSlam Só que entra mais alguém nessa E aí poderia entrar o Nakamura E aí por isso que isso é um combate triplo Porque no caso Não seria o Kevin Weiss Que estaria colocando em jogo E sim o AJ E aí o Kevin Weiss Poderia inclusive recuperar Porque ele está com esses longos De nova cara da América E não precisa estar com o Reinado longo E sim ganhar várias vezes esse Reinado É outra opção É outra opção Dá para planejar E fazer algo grande Espero que não seja uma decepção Sinceramente Mas comentem a opinião de vocês Deixa o like Inscreva-se no canal Até a próxima E fui